Minecraft Bedrock. Muita gente ousa falar que no Minecraft Bedrock não tem farms tão boas quanto no Java. Na verdade existem. Inclusive, hoje eu trouxe pra vocês uma lista de farms do Minecraft que só existem no Minecraft PE. Ou também conhecido como Minecraft Bedrock. Bora lá! Ah, e já vai deixando seu like aí nesse vídeo, porque todo dia tá com vídeo especial aqui no canal. E eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Você tá gostando? Você não tá gostando? A sua opinião é sempre muito importante pra mim. Agora sim, bora pras farms. A primeira farm que não existe no Java é a farm de pistão com ghast. Essa farm é um bug muito bizarro. Inclusive, a gente já fez ela aqui no canal. Fez tutorial. Fez uma evolução dela que logo logo deve sair pra vocês também. Mas a parte mais difícil de fazer essa farm é justamente colocar o ghast lá dentro, cara. Essa parte é a mais difícil e a mais trabalhosa, porque você tem que ir no Nether, colocar o ghast dentro de um carrinho. Ele não pode morrer também, que é bem complicado. Você tem que empurrar esse ghast pra dentro de um portal, colocar esse ghast em outro carrinho e aí sim jogar ele dentro da sua farm. Mas ela é muito eficiente, muito absurda e rende tanto o pistão normal quanto o pistão pro dentro. E pra você que falava que Bedrock não tem farm, eu quero saber aqui embaixo qual dessas farms malucas que eu vou falar pra vocês aqui que você mais gosta. A segunda farm da nossa lista é a farm de portal do Nether. Essa farm é absurda, cara. E é muito bizarro. Porque no Java, se você conseguisse o bloco de portal, quando você colocasse ele no chão, ele sumiria automaticamente. No Bedrock não, tá? E utilizando essa dinâmica, a gente consegue criar farms muito legais. Com uma farm de aldeão, que eu até já cheguei a fazer tutorial dela aqui no canal. Uma farm de slime, que eu também cheguei a mostrar aqui no canal. E ela é muito, absurdamente eficiente. Porque assim que o mob interage com o portal, ele automaticamente é enviado para o Nether. E quando você faz um matador lá e tem duas contas, uma no Nether e a outra lá na sua farm, ela fica simplesmente absurda. E o mais legal dessa farm também é que você pode utilizar o bloco de portal do Nether como se fosse um portal de bolso. Você coloca no chão que ele funciona, é muito bom, muito prático. Tanto para sair, quanto para entrar no Nether. A terceira farm da nossa lista é a farm de Bedrock. Inclusive, é a farm onde eu fiquei conhecido como DW. Ou melhor, é a farm onde o Aemaine fez um vídeo no canal falando que eu fiquei muito feliz. E eu fiquei muito, 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 muito feliz mesmo. E, ó, será que DW pega? Eu não sei. E se você não viu esse vídeo, eu recomendo porque ficou bem legal. Mas, basicamente, a farm de Bedrock é um bug onde a gente consegue pegar o bloco de rocha matriz. Com eles dá para fazer muita coisa, como matadores de Wither, dá para você construir várias outras farms, dá para você aplicar traps que o seu amigo nunca vai conseguir sair de lá. Mas, basicamente, é um bug muito bizarro e muito legal e muito útil que você pode fazer apenas no Minecraft Bedrock. E, por falar apenas no Minecraft Bedrock, vamos para o quarto item da nossa lista, que é a farm de Esqueleto da Neve. Na verdade, cara, essa até não funciona mais. Mas eu tive que colocá-la nessa lista porque ela é sensacional. Basicamente, o Esqueleto da Neve, que é o Nomad, né? Quando você explodia ele utilizando um Charger Creeper, ele dropava a cabeça do Esqueleto Wither. E, com isso, você conseguia fazer uma farm muito eficiente de Esqueleto Wither. É só juntar uma farm de Creeper com uma farm de Nomad, cara. Inclusive, eu cheguei a fazer essa farm aqui no Survival também, no Minecraft Bedrock, quando eu estava jogando Bedrock Adventure 1, que era a farm de cabeças, cara. Foi um vídeo muito legal que muita gente viu também. E eu recomendo você dar uma olhada porque é uma farm bem interessante. E antes de falar o quinto item, eu tenho que te avisar rapidamente que a loja do Dio está com estampas maravilhosas. Dá uma olhada no primeiro link aqui na descrição ou aqui embaixo, que já aparece no vídeo também. Tá bem legal. Mas essa quinta farm, cara, é uma farm de ouro. E olha só que bizarrice, né? Quando o Minecraft Java criou aquela farm de ouro gigante, redondona e tal, até cheguei, fui um dos primeiros brasileiros a fazê-la aqui no Brasil também, né? Quando eles criaram, todo mundo ficou assim, nossa, cara, essa farm não funciona no Minecraft Bedrock porque não tem como construir no topo do Nether. Então todo mundo ficou assim, agora que a gente não tem farm boa mesmo e tal. Mas quando descobriram esse bug da farm de ouro com portais, descobriram que com muito menos trabalho e muito menos tempo, você conseguiu uma farm muito eficiente de ouro. Muito eficiente mesmo, cara. Utilizando aquele desenho do Nive Nexus, que é o mais eficiente, com quatro portais, ela é absurdamente eficiente. Basicamente, você fica ligando e desligando o portal rapidamente e assim vários piglins são spawnados. E é só jogar eles dentro do matador de tridente, que é uma coisa que só existe no Minecraft Bedrock também, que você vai conseguir XP e muitos itens. Completamente AFK. Inclusive, essa é uma das farms que você tem que tomar bastante cuidado se você tá jogando no celular, porque ela vai explodir o seu celular se você ativar todos os quatro ou vários outros portais ao mesmo tempo. O sexto item já existiu no Java, mas hoje as farms de pesca lá são muito mais complexas do que a nossa. Inclusive, eu sou apaixonado de fazer farm de pesca no começo do survival, porque você consegue muitos recantamentos bons rapidamente, comida e tudo mais. Mas a farm de pesca, do jeito que a gente conhece no Minecraft Bedrock hoje, não existe no Java há muito tempo, desde a 1.16. E ela é muito simples, utiliza pouquíssimos recursos e é muito útil. Como eu disse pra vocês, você pode conseguir remendo, durabilidade, todos os encantamentos que você gosta, simplesmente deixando uma conta AFK ali, pescando com uma vara, utilizando sorte do mar ou qualquer outro encantamento relacionado a pegar mais tesouros na pesca. A sétima farm, pra mim, é um ganho, porque eu, assim como a maioria dos jogadores antigos do Minecraft, já devem ter tido a experiência de secar um templo de guardia. Que é uma experiência não muito fácil, você vai gastar muito tempo, muito esforço, mas, basicamente, no Minecraft Bedrock você consegue fazer uma farm de guardia sem secar o templo de guardia. E isso é absurdo. Essa é a farm, essa é a melhor farm de XP, dá muito XP, muito eficiente e muito fácil de ser feita, tá? Perto da versão original do Java. Com algumas câmeras ali, você consegue ter tanto item, mas tanto item, que essa é a farm que você tem que tomar mais cuidado no Minecraft. Se você tiver um celular antigo ou um contador antigo, certamente você pode até crachar o seu mundo com a quantidade de mobs que spawna e dropa o XP e tudo mais. E é uma farm que você também consegue XP, ao contrário da farm do Java, onde você consegue apenas, olha só, apenas os itens que dropam do guardia. E isso é muito legal. O oitavo item da nossa lista é uma farm de raid. Sim, ah, Jim, mas a gente consegue fazer uma farm de raid no Minecraft Java é até mais eficiente, eu já provei aqui em vídeo pra vocês. É, mas no Minecraft Java você não consegue fazer uma farm de 12 raids, de 12 ataques de pillager ao mesmo tempo. E no Minecraft Bedrock você consegue. Olha só que coisas fantásticas. Eu fiz um vídeo aqui no canal recentemente mostrando um gringo que chegou a construir essa farm e ela dá muita esmeralda, muito totem da imortalidade. Você vai conseguir criar um reino lotado de bloco de esmeralda. É bem legal. É lógico que é bem bugada também. Você tem que ter bastante paciência pra fazer no survival. Eu não tive essa paciência. Mas, pra quem tiver, cara, essa farm, ela é sensacional. E entrando na nossa última farm da lista de hoje, que é a nona farm, que é a de slime com portal. Quando eu cheguei a fazer essa farm aqui no survival, né? Cheguei a fazer ela no Bedrock Survival. O KB, que tá editando esse vídeo. Beijo pra você, meu querido. Ô, pai, é uma honra estar aparecendo aqui nesse canal novamente e mostrar a farm mais bonita do Minecraft Bedrock funcionando. É isso aí que o KB falou. Basicamente, a gente chegou a fazer essas farms no survival e elas são muito absurdas de eficiente. Porque assim que o slime spawna, ele é automaticamente jogado pro Nether. E isso é muito legal. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui dessas noves farms que só existem no Minecraft Bedrock. Pra você que acha que o Minecraft Bedrock é pior e tudo mais, eu acho que você tem uma visão um pouco errada, tá? Você tá acostumado a ver criadores de conteúdo, youtubers criarem coisas no Java e esquece que o Bedrock tem uma mecânica por si só. E se a gente explorar essa mecânica, a gente vai encontrar outras coisas que são muito mais legais do que aquelas que tem no Java. No final das contas, eu acho que o certo era juntar os dois e criar uma versão só e pronto, com todos os bugs legais e tirar os bugs chatos. E pronto, tá resolvido. Comenta aqui embaixo qual foi a farm que você mais gostou, a farm que você mais achou especial. Lembrando que todo dia, às 9h e às 18h, tem vídeo aqui no canal. Então vem fazer parte da nossa comunidade, beleza? Um beijo, se cuida, até o próximo vídeo e tchau! Mas no vídeo de hoje, eu vou te mostrar farms do Minecraft e Bedrock. Essa parte... E aí? Pra você que falava que não tinha... E aí? Pra você que falava que não tinha farm, eu quero saber no final do vídeo. Quando eu tava jogando Minecraft Bedrock. Não. Sem secar. Então vem...